Uuuuh, hoje é melhor vocês deixar o like nesse vídeo, porque senão o homenzinho torto vai dar um... Brincadeira gente, é só vocês deixar o like que nada disso vai acontecer, entendeu? Então, canta aqui comigo, vamos lá, todo mundo no comentário, comigo! Um, dois, não olhe para trás, três, quatro, agora vocês continuem, aí o resto da música já vai deixando o like, porque hoje eu estou aqui num gacha totalmente diferenciado, e muitos vão falar, Einstein, é gacha life, mentira, não é? Não é, seus mentirosos, não é só porque está o nome ali escrito gacha life, que é gacha life, entendeu? Enfim, vamos fazer aqui o homenzinho torto, e eu quero que vocês dizem como é que ficou aí nos comentários. Então vamos começar a destruir esse personagem, porque a gente tem que começar arrumando. E vamos começar aqui, pelo chapola né, chapola do homenzinho torto, não é isso? O homenzinho torto usa o que? Uma cartola, bem lembrado pessoal, e vermelho? Não, não é vermelho gente, preto, preto mesmo, aquele, nossa, maneira, aquela cor maneira, beleza? Aqui, eu vou fazer o mesmo esquema, tá ligado? Nossa galera, já está como? Ficando muito lindo. Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso estar colocando, depois não é ver, depois não é ver isso, porque agora a gente tem que arrumar umas outras coisas aqui, para ficar essencial. Isso aqui eu vou deixar por último, que é a cara que vai dar o drag, entendeu? A cara vai dar o drag no homenzinho torto. E eu preciso estar arrumando a cor desse cabelo, a cor desse cabelo eu vou deixar aqui, e aqui eu mudo para aqui. Nossa galera, perfeito, o homenzinho torto ficando muito massa. Agora, eu preciso arrumar outra coisa aqui também pessoal, vamos lá. E não esqueça de estar mandando para mim aí, se vocês fazem isso também, tá ligado? Manda para nós aí. Deixa eu ver aqui gente, vamos lá. O que mais eu posso estar mudando aqui nele? Tem coisa que eu posso estar mudando obviamente. Vamos começar aqui pela roupa, né? Essa roupa aqui não está nada legal para o homenzinho torto. O homenzinho torto ele é um cara mais, entendeu? Mais, mais, olha. Olha só que legal que essa roupa vai ficar. Eu acho que é essa que a gente tem que usar, hein? Deixa eu ver se não tem mais nenhuma aqui. Não, acho que essa ali seria essencial. Obviamente nós temos que trocar essa manga. Essa manga não está combinando com o homenzinho torto. Essa já está combinando com o homenzinho torto. Essa já está mais legal. Agora, calma lá pessoal, ainda a gente tem que mudar. Temos que mudar a luva aqui também, né? Homenzinho torto precisa usar uma luva maneira. Uma luva maneira. Nossa senhora, galera. Eu acho que esse aqui é o verdadeiro homenzinho torto que eu estou fazendo. Melhor vocês deixarem o like nesse vídeo mesmo, hein? Melhor vocês deixarem o like porque precisa deixar o like. E vamos arrumar isso aqui. Vamos deixar branco, será? Será que a gente deixa branco? Ou deixa uma cor mais, mais, mais coisada? Hum, não estou achando uma cor para combinar, pessoal. Acho que esse meio cinzado, acho que vai combinar mais o que vocês acham. Aqui na garra a gente tem que deixar um negócio mais, entendeu? Agora sim está ficando louco. Essa calça aqui também não sei não, viu? Não parece uma calça de homenzinho torto. Tem que ser uma calça meio, meio, meio assustadora, tá ligado? Uma calça que você olha assim e fala, é, mané, arrasador. Mas, aparentemente, isso aqui acho que não é uma calça de assustador, né? Acho que eu errei aqui. Acho que seria isso aqui, não. Eu acho que seria o quê? Acho que essa calça aqui daria melhor. Porque daí dá para arrumar também as coisas aqui e ficar mais maneiro, né? Então dá para eu vir aqui, dá para eu trocar, obviamente, trocar de... Nossa, não, isso aqui ficou muito. Isso aqui tem que ficar meio dessa cor aqui, porque daí é muita coisada. E aqui dá para eu trocar. Aí, ó! Me bala! Caraca, mano! Ô, está ficando muito louco. Isso aqui é assim. Não precisa. Beleza. Calma! A gente está chegando em alguma coisa aqui, pessoal. Estamos chegando em alguma coisa aqui. Mas ainda não deu. Ainda não. Porque precisamos trocar esse olho. Esse olho não parece ser um olho... Tomizinho torto, entendeu? Eu acho que ele não parece. Eu acho que ele... Esse aqui já. Muitos vão dizer... Ai, Scania, que coisa! E outros vão dizer... É isso mesmo. Então, vamos mudar a cor aqui para uma outra cor. Não, vamos... Vai, vamos deixar assim. Ok? Aqui, talvez, se eu mudar para algo mais... Mais diferenciado. Tipo, sonho. Mais assustador, né? Ou assim... Não, isso aqui fica mais assustador. Fica mais... Um pouquinho mais realista. Isso aqui... Preciso mudar para alguma coisa mais interessante. Ui! Tem umas coisas mais legais. Ui! Hum... Rapaz! Estamos chegando em alguma coisa, galera. Estamos chegando em alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso estar fazendo. Eu acho que isso aqui seria o essencial, hein? Mas calma. Não dessa cor também. Essa cor aqui... Eu achei bem... Bem... Bem palha. Deixa eu ver uma cor aqui que... 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 Que entendeu? Essa cor aqui... E o azul a gente deixar essa cor... Aqui. Eu acho... É, eu acho que ficou da hora, mano. Eu acho que ficou da hora. Não sei vocês aí, mas eu acho que está ficando da hora. Calma. Tem mais coisas que a gente precisa estar fazendo aqui. Aqui. Isso aqui talvez eu consiga achar alguma coisa. Chique, hein? Vamos lá pisar na orelha. Não, precisamos... Vamos fazer sério aqui, né, pessoal? Vamos fazer sério. Precisamos achar alguma coisa... Alguma coisa séria aqui, gente. Tem que ter alguma coisa que... 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 Que seja séria aqui. Aqui. Hum... Isso... Isso aqui... Isso aqui fica maneiro, hein? Não, isso aqui não. Isso aqui. Acho que isso aqui é o mais maneiro que tem. Oi, isso aqui ficou... Tá, tá. Tá começando a criar alguma coisa aqui. Eu tô começando a pre-sentir. Vamos lá. Será que tem mais coisa que eu posso estar mudando aqui? Hum... Não, claro que tem mais coisa que eu posso estar mudando aqui, não é mesmo? É óbvio que tem mais coisa que eu posso estar mudando aqui. Eu só preciso achar o que eu posso estar mudando aqui. Não, isso aqui eu acho que não tem nada que eu posso estar mudando aqui. Porque aqui eu não vou usar. Não faz sentido, homizinho, todos, usar alguma coisa. Isso aqui fala pra mim se tem sentido. Não tem sentido. Calma que tem coisa que a gente tem que produzir aqui ainda, eu acho, hein? Tem alguma coisa que eu não coloquei? Alguma coisa que eu preciso mudar a cor? Ô, mas eu acho que a gente chegou num decreto... Eu acho que a gente chegou num decreto final aqui, pessoal. Talvez... Talvez aqui. Talvez aqui a gente tenha que mudar alguma coisa. Mas eu não sei, viu? Talvez... É, mané. Eu acho que agora sim. Essa foi a sacada final. O momento final. O momento... Chave de ouro. Eu acho que decretei aqui... Homenzinho torto do gato. O verdadeiro. O verdadeiro. Gente, eu acho que daqui não tem mais o que mudar. Tá ligado? Daqui eu acho que não tem mais o que a gente tá mudando. Decretei aqui o verdadeiro, o único e o original. Aquele que achar que não é... Não, aí não sabe o que é. Olha, dá pra deixar um... Nossa, galera. Acabou. Acabou, galera. Olha só. Homenzinho torto. Versão... Agora não tem que vir aqui. Calma, aqui também não é só isso, né, gente? Tem que vir no estúdio. Que é um estúdio colorido desse? Onde já se viu? Que homenzinho torto desse? Que fica no estúdio colorido. Eu? Nunca vi. Então nós temos que achar um estúdio que combine com ele. Qual seria um estúdio... Ô, louco. Tem um monte aqui. Qual será que combina com ele, pessoal? Tem esse. Tem esse. Tem esse. Tem esse. Tem esse. Tem esse. Nossa, tem um monte, gente. Qual vocês acham? Qual que vocês acham que combina mais? Ô, eu acho que eu já tenho o que eu acho que combina mais. Eu só tô dando uma olhada aqui porque às vezes vai que tem o melhor por aí, né? Mas eu acho que não... Não. É, na verdade pode ter sim o melhor. Hum... Pode ter sim os melhores. Pode ter sim os mais legais. Mas eu acredito. Hum... Eu acredito que vai ser aquele lá mesmo, ó. Eu acho que vai ser algum desses aqui, ó. O que vocês acham? Ô, mas essa casa aqui ia ser legal, hein? Essa casa aqui vai ser bem maneira, gente. Não, sai pra lá, filho. Sai pra lá. Meu, o que eu tô fazendo? Eu não sei. Não sei o que eu tô fazendo. Eu acho que esse aqui ficou bala. Mas calma que a gente precisa terminar alguma coisa ou outra aqui ainda, né? Tem que terminar uma coisa aqui ou outra ainda. Não é bem assim também? Calma lá. Uma coisa ou outra a gente tem que terminar aqui. Aqui? Não, não é aqui. Onde que é? Aqui? É aqui que a gente termina? Eu não sei. Na verdade, agora chegou uma parte aqui que eu... Que eu não sei. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu finalizar aqui, pessoal. Tem coisa pra eu finalizar aqui, só que eu preciso descobrir como. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pelo visto não é aqui não. Acho que é aqui. Bem, não é aqui não. Uai. Mas que doideira é essa, gente? Que não tem aqui o negócio que eu queria fazer aqui. Acho que é aqui. É aqui. Aqui. Homenzinho. Ah, agora o negócio tá bala. Ah, agora o negócio tá bala, pessoal. Eu só queria mudar esse cenário aqui. Cenário do fundo aqui não tá legal, não. Cenário do fundo aqui, pessoal. Não tá muito legal, não. Não tá um cenário digno. Não tá um cenário digno. Meu amigo. Agora sim. Esse é o verdadeiro homenzinho torto. Não tem como, pessoal. A gente pode agora criar uma história do homenzinho torto. O que vocês acham, pessoal? Já criamos aqui o primeiro. Então, agora a gente tem que criar uma galerinha aí. Pra, entendeu? Coisar uma coisa aqui. Já criei uma aqui, gente. O primeiro. Agora, só precisamos arrumar os negócios aqui. Não tem como. Não tem como. Como é que eu faço isso aqui? Só pra dar um... Aí, ó. Só pra mover ele mais ou menos daqui. Fechou, gente. Esse seria o homenzinho torto versão GAT. Podemos montar uma historinha. O que vocês acham? Comenta aí que eu faço um outro personagem. E vamos fazer uns outros personagens. E vamos desenvolvendo aí. Uma história feita por nós mesmos. Então, comenta agora aí. O que você acha que eu posso estar fazendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele likezão. E a gente se vê no próximo vídeo. Porque agora eu vou nessa. Falou. 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 E aí, ó.